Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui em Espaço de Showmix. Meus amigos, eu sei que eu estava sumindo no canal, muitos de vocês já estão me inscrevendo na minha sede de vocês, me perguntando o que aconteceu comigo, por que eu não estou postando mais vídeos no canal. Amigos, o vídeo de hoje é para responder essa pergunta para vocês. As pessoas que me seguem na minha sede de sociais já devem ter mais ou menos uma ideia do que se trata o vídeo de hoje. Pois amigos, hoje tenho uma notícia para vocês. Para algumas será triste e para outras será boa. Mas o motivo pelo que eu não postei mais vídeos aqui no canal é porque eu fui embora do Brasil. Agora eu estou morando aqui nos Estados Unidos, mas eu sei que é uma loucura para vocês, uma notícia repentina, mas para as pessoas que me conhecem pessoalmente, as pessoas que são perto de mim, né? Não é uma notícia nova, uma coisa que já tinha planejado de tempo atrás. Mas como eu sei que muitos de vocês, isso daqui pegou para vocês de surpresa, eu vou responder todas as suas dúvidas e perguntas no vídeo de hoje, amigos. Mas antes de continuar, convido vocês a me seguirem nas minhas redes sociais, podem me seguir no meu Instagram para ficar olhando mais de perto todas as coisas que eu postei e aí ficar mais saudia com as novidades da minha vida. Se é a primeira vez que está assistindo um dos meus vídeos, seja bem-vindo ao canal. Se está gostando, pode curtir, pode compartilhar com seus amigos. E se ainda não está inscrito, está esperando aqui um amigo. Vai lá e se inscreve. Sem mais o que dizer, vamos a começar com o vídeo de hoje que está bem interessante. Eu sei que vocês são muito fofoqueiros, amigos. E vamos lá. Então, pessoal, já começamos com esse vídeo de hoje. Por onde eu começo com vocês? São muitas coisas que contar, muitas coisas, muitas informações que vocês não estão conhecendo. primeiramente, o motivo pelo que eu vim morar para os Estados Unidos é porque, amigos, eu já um tempo atrás, eu fiquei noiva. Eu tenho um relacionamento à distância de quase quatro anos atrás. Então, só que eu não gosto muito de falar de minha vida amorosa com vocês aqui porque isso é uma coisa minha. Mas, tomando em conta esses cambios, essas mudanças que estão tomando na minha vida agora, eu acho importante compartilhar com vocês para vocês entenderem melhor o novo conteúdo que vai ter agora o canal. Eu vou continuar falando para vocês temas similares dos que eu já estava falando do meu país Venezuela, do Brasil, que eu estou apaixonada desse país. Mas também terão ocasiões que eu falo um pouquinho sobre como é a vida aqui nos Estados Unidos. Então, para que não fique de surpresa para vocês esse tipo de conteúdo, eu gostaria de explicar melhor um pouco as coisas para vocês. Então, meu noivo, ele nasceu aqui, mas ela é de família hispânica, a sua família é mexicana, então a gente se comunica em espanhol, é a mesma coisa, né? Entre latinos, a gente se entende, né? Mas, enfim, a gente já está próximo de se caçar, eu consegui um visto de noiva, e com esse foi o visto com que eu consegui entrar aqui nos Estados Unidos. Ah, esse é um processo que eu já estava tendo desde dois anos atrás. Infelizmente, pela pandemia, o processo se estendeu um ano mais, até que por fim, finalmente, neste ano, eu consegui ter meu visto em Maus e conseguir vir para cá. O que vai acontecer com minha família? Meus pais e meu irmão ainda continuam no Brasil, eu vou me esforçar por visitar eles, eu quero ainda conhecer muitos lugares do Brasil, amigos, e como eu falei para vocês no início do vídeo, ainda o canal vai continuar com o mesmo conteúdo, vou falar de muitas curiosidades do meu país que vocês ainda têm, eu sempre estou lendo seus comentários, eu sempre leio as coisas que vocês me pedem e esses vídeos ainda vêm em caminho, eu ainda vou fazer, mas só vamos ter o extra que também, de quando vejo, eu vou fazer conteúdo em referência aqui aos Estados Unidos. Uma coisa que eu gosto muito daqui é que também eu tenho conhecido algumas comunidades brasileiras, pessoas falantes da língua portuguesa também, e é interessante, né, também, talvez, documento um pouquinho como é a vida deles, dos brasileiros aqui nos Estados Unidos e ainda, meus amigos, Xiaomi's continua aqui, esse passo de Xiaomi's continua para muito tempo aqui com vocês, a única diferença, né, destes dias foi essa mudança de país e muita correria, muitas coisas que eu tinha que fazer, né, eu tive muito pouco tempo realmente para fazer meu vídeo aqui no canal e, na verdade, neste mês também vai ser muito ocorrido para mim porque a gente está planejando um casamento, eu sei que muitos de vocês até estavam pensando que eu tinha 15 anos idade, mas, amigos, não se lembrem que eu tenho 23 anos, tá, então, um mês para planejar um casamento é muito pouco tempo, então, porém, eu tenho muitas coisas para fazer, muitas coisas para aprender, muitas coisas para me adaptar a um novo país, então, espero que vocês entendam isso, neste mês vai ser muito ocorrido para mim, talvez não poste vídeos na mesma frequência neste mês, mas, depois que passar o casamento e já minha vida fique mais estabilizada, amigos, vamos vir com tudo, mais vídeos com mais frequência como sempre. Obviamente, pessoal, não foi fácil me despedir da minha família, dos amigos que eu fiz no Brasil, foi uma coisa que eu já estava esperando, já estava mentalizada que ia acontecer algum dia, né, mas, na espera, né, de meu visto ser emitido, né, pela pandemia, tardou tanto tempo que de repente saiu e de uma semana para outra eu já estava aqui nos Estados Unidos. Obviamente, eu fiz uma despedida com minha família, com os meus amigos do trabalho, pessoas conhecidas, pessoas com quem eu fiz uma conexão muito boa no Brasil, que foram, passaram de ser amigos, se convestiram numa família para mim e eu vou deixar para vocês aqui algumas imagens e vídeos referenciais, né, de como foi essa despedida, de como foi esse momento, né, que foi muito emotivo e por que não compartilhar com vocês. Na verdade, no momento, eu não estava tão atenta de documentar as coisas pensando em compartilhar com vocês aqui no canal, né, mas, porque realmente naquele momento minha cabeça estava em outro lugar, estava totalmente pensando, né, na minha família, nas coisas, nas mudanças, mas agora que algumas pessoas passaram para mim alguns vídeos do dia, né, por que não vou compartilhar aqui com vocês para vocês saberem, né, e entenderem melhor um pouquinho como foi esse processo, essa despedida e para que vocês souberem, no momento que estou filmando aqui, esse vídeo daqui já faz uma semana que cheguei aqui nos Estados Unidos eu fui embora no domingo desde de que me retramou eu fui embora no domingo 10 de outubro, né, eu saí de Campos dos Goitacazes de ônibus até Rio de Janeiro no Rio de Janeiro eu peguei um voo até São Paulo e de São Paulo eu peguei um voo direto até Atlanta aqui nos Estados Unidos foi um voo de aproximadamente 12 horas e de Atlanta eu tomei uns dois voos mais a Mineápolis e depois a Boise que é a cidade onde eu estou estou bem longe se vocês olham no mapa eu vou de um extremo a outro dos continentes é um lugar bem frio eu to me acostumando ainda o clima daqui é um clima um frio que eu nunca experimentei na minha vida Oi gente bom dia mais ou menos aqui é seu vecindário onde eu estou morando, né tá um frio pra caramba aqui tá mais ou menos a gente tá a 1 grau 3 graus e estamos apenas no outonho o inverno apenas vai começar em novembro mas lá no Rio a gente já tava quase entrando no verão, né então essa mudança de clima se de repente foi bem forte pra mim ok mas aqui minhas primeiras impressões do país é que é uma cultura totalmente diferente as coisas são muito lindas aqui então amigos nada a ver com essa carisma que tem o brasileiro por natureza eu vou sentir muita saudade do povo brasileiro realmente mas como eu já falei pra vocês eu tenho encontrado algumas comunidades aqui brasileiras algumas pessoas originárias do Brasil então a gente se fala um pouquinho quando a gente conversa você se sente como se estivéssemos novamente aqui no Brasil mas é isso amigos vamos a continuar vou mostrar pra vocês agora mais ou menos como foi o processo da viagem de São Paulo até Atlanta na hora de entrar nos Estados Unidos que foi um procedimento bem complicado então eu espero que vocês entendam isso saibam que o Brasil está no meu coração eu ainda vou fazer vídeos referentes ao Brasil porque eu já me sinto brasileira de coração muito obrigada a vocês por toda a oportunidade que me deram de conhecer sua cultura o amor que vocês me demonstraram aqui no canal eu valorizo muito isso e ainda temos muito tempo de espaço de filmes amo muito vocês pessoal espero que vocês tomem essa notícia da melhor maneira eu vou estar olhando todos os seus comentários respondendo tudo que eu puder e se querem saber mais sobre mim pegar mais informação saber mais como é no dia a dia vai lá no meu Instagram que as pessoas que me seguem lá já estão bem atualizadas é vocês que não me seguem lá mas enfim amigos muito obrigada por ficar aqui até o final do vídeo o objetivo mais que tudo era atualizar um pouquinho vocês para saberem o que está acontecendo na minha vida daqui a pouco vou postar mais vídeos detalhando melhor como foi minha viagem porque obviamente vocês vão querer saber um beijo para vocês nos vemos no próximo vídeo aqui em Espaço de Chomes tchau tchau